Olá, eu sou a Ana Luí e hoje vem com o vídeo, o primeiro vídeo de hidratação de 2014 para vocês. Pois é, meninas, eu não quis fazer o passo a passo, tá, porque eu vou mudar a maneira de eu fazer alguns vídeos. Em relação à hidratação, eu não vou fazer aquele começo de vinho, mostrar para vocês como é que eu faço hidratação, porque vocês já sabem. Eu só vou fazer isso e for uma coisa muito elaborada, que eu vou ter que fazer um preparo e tudo antes, aí sim eu vim gravar, dar aquele videogravante para vocês. Os vídeos da hidratação vai ser eu falando diretamente da hidratação para vocês, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Bom, meu cabelo hoje, eu falei no vídeo de maquiagem que eu resolvi mudar um pouquinho. Se eu quisesse que meu cabelo ficasse assim como ele está hoje, ele não ia ficar, tá? Mas assim, eu resolvi arrumar o quarto. E tanto o Maridex falar que o quarto estava uma bagunça, estava uma zona, eu resolvi arrumar o quarto hoje. E nessa arrumação, não sei quem foi que me deu a preguiça, saiu do corpo da Lili, né, para esse corpo que não te pertence. E eu arrumei o quarto todo, eu mudei minha cama de lugar e eu voltei com o cantinho para onde ele era antes, tá? Então, eu estou no meu cantinho onde ele estava antes, aqui no quarto. E eu estou achando que ficou bem melhor a iluminação do que como ele estava lá no outro cantinho. E assim, como eu não tinha cama, como eu tirei a cama, mas a cama eu tenho, tá, gente? Eu não estou dormindo no chão, não, tá? Eu estou dormindo no colchão, no chão. Mas é porque a cama, ela selou o lateral, eu peguei e fui e arranquei, joguei fora. Joguei fora, não, eu guardei a madeira porque eu quero fazer um negócio com ela. E meu colchão está no chão. Então, por esse fator, eu não consigo botar o meu fundo branco. É esse aqui que vocês veem no vídeo. Eu não consigo colocar o meu fundo branco, ele fica sovo. Então, eu tenho que montar um monte de armengue para poder segurar o fundo. E de vez em quando, ele cai. E desse jeito agora, que estava antigamente, eu já consigo colocar ele em pézinho na parede. Não caia, viu? Por favor. Bom, eu vi minha parede. E fica até bem melhor para eu estar pegando as coisas aqui em cima, tá? E assim... É... O vídeo não é sobre... Cara, não me meti na minha atenção. O vídeo não é sobre o jeito que eu mudei meu... Meu quarto. Você também não quer saber se eu durmo no chão ou na cama, né? Eu acho que não. Mas eu não vim falar para vocês da nova mudança, tá? E não se preocupe não que eu vou terminar de organizar isso aqui. Eu vou ter que comprar o forro. Meu marido vai ter que apertar mais os parafusos. Porque eu apertei os parafusos da bancada, igual a minha cara. E assim que estiver tudo pronto, eu faço um vídeo para vocês mostrando o cantinho e coleção de maquiagem atualizada. Vamos ver se minha caixa chega essa semana que eu vou fazer isso. Se não for chegar mesmo da caixa, eu vou fazer isso. Mas vamos lá. Resenha de orientação é a gordura de rã. Pois é, meninas. Eu sei o que vocês estavam falando desde sábado. Essa resenha, tá? Da gordura de rã. A Janinha... A Janinha Fé. Ela está me perguntando direto se eu gostei, se eu não gostei dessa gordura de rã. E eu respondi lá. Ela que eu amei, tá? Mas ela quer saber se eu gostei, se eu gostei. E a Janinha quer saber da gordura de rã. Bom, eu nunca tinha ouvido falar desse banho de creme da gordura de rã, tá? Quando eu falei para minha mãe que eu tinha passado gordura de rã no cabelo, a mãe fez coitada. Nem as rãs estão escapando, né? Mas vou fazer o quê? E assim... Totalmente a minha concentração no que eu estava falando, no que eu estava fazendo, porque ela queria ir para casa da vizinha, tá? Então, eu vou atrás. Bom, a Janinha ainda me deu essa gordura de rã. Eu estava falando com vocês. Minha mãe até arrumou da coitada gordura, mas eu nunca tinha visto ela. E ela disse que ia me dar para experimentar, porque ela está usando. E ela chama esse produto de um produto milagroso. E eu fui, na segunda-feira, antes do ano novo, passar o dia com ela, tá? E ela me deu, junto com a gordura de rã, ela me deu uma sandália havaianas, tá? O vinagre de maçã, que eu não estava achando, ela me comprou para me dar, onde ela mora lá. Ela achou. Gente, meu cabelo hoje, ele está... Mas tudo bem. Ele está igual... Tudo bem que eu fiz a maquiagem da minissérie Dallers, mas não era para o cabelo ficar igual do personagem da minissérie, né? Me pôr. Mas vamos lá. Bom, a gordura de rã. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como ela é. Ela é branquinha, cheirosa e ela é consistente. Olha, ele vai danada me admitir. Ela é consistente, tá? E ela é branca, tá bom? Tem um cheiro... Um cheiro misturado com talco, com creme de cabelo. A doida! E ela é para todos tipos de cabelos, tá? E a gordura de rã, ela é rica em vitamina E. Deixa os cabelos hidratados, saudáveis e brilhantes, tá bom? É... Rica em vitamina E, auxilia no tratamento de cabelo, atuando sobre a queratina capilar, hidrata os fios, proporcionando brilho e vitalidade, tá bom? É o que vem aqui dizendo. Esse potinho aqui contém 480 gramas. E eu acho que ela comprou lá no interior o que ela foi. Acho que foi R$15,00 alguns quebrados. Eu ranquei a embalagem e o pranço saiu, tá? E, gente, que eu tenho a foto para vocês dessa gordura de rã que vocês estão estudando para saber. Vocês viram as fotos que eu botei lá no grupo Entre Amigas, tá? E... Eu achei meu cabelo estranho. Quer, filha? E assim, é... Como é que eu posso dizer? Jumaína... Jumaína, não. É Janinha. Janinha, você tem razão. Esse banho de creme de gordura de rã é um creme milagroso. Gente, meu cabelo estava hiper, mega ressecado. Eu tinha feito hidratação. Acho que tinha uma semana, mais ou menos, que eu tinha feito hidratação. Depois da alergia foi quando eu consegui fazer a minha hidratação, tá? E assim, como eu estou sem ENEM no cabelo... Sem ENEM no cabelo, tem ENEM, né? Como eu estou sempre caindo, ainda tem uma semana, o meu cabelo... Minha raiz estava foar. Que eu ainda brinquei com a Aline, dizendo a Aline que eu ia começar a passar crime de pentear, porque a minha raiz estava começando a enrolar, né? Eu passei a... Lavei o cabelo com o shampoo da Daniele Gold, que eu vou fazer desenho a desenho para vocês. Lavei o cabelo com o shampoo da Daniele Gold, tá? E em seguida eu passei essa banha e deixei 40 minutos. Ela pede para deixar 15 minutos. Mas como foi sábado e eu estava arrumando minha bagunça aqui em casa, eu deixei 40 minutos, tá bom? E lavei com o consumador também da Daniele Gold, tá? E, gente, quando você começa a tirar essa hidratação no banheiro, você já sente já que o cabelo está macio! Meu cabelo vai ficando macio. O cabelo secou ao natural, tá? A única coisa que eu fiz fazer no cabelo foi uma touca de meia depois que ele secou. Eu fiz uma touca de meia e no outro dia eu tirei as fotos para você postar. Eu ainda não lavei o cabelo, tá? Hoje é segunda-feira, eu fiz isso no sábado. Ontem eu postei a foto no domingo. E hoje eu dormi de touca. Não, eu dormi sem touca hoje. E quando eu fui agora de manhã, como eu estava arrumando o quarto para o cabelo ficar com poeira, eu botei a touca. Só que eu botei a touca e não quer jeito. E minhas pontas ficaram assim, viradas para cima. Não sei se eu vou dar para vocês verem. Está todo estranho, né? Não estou falando do meu cabelo. Né? E assim, eu vou chegar para vocês verem. Eu não passei reparador de pontas, não passei nada. Tá? Só fiz mesmo depois da lavagem, botar a touca. E o cabelo está assim, ó. Super brilhoso, bem soltinho. Não está aquele cabelo pesado. Apesar que ele está dois dias sem lavar, mas não está aquele cabelo pesado. Está um cabelo bem solto. Minha raiz está horrível. Mas fazia o quê? Né? Está um cabelo brilhoso e bem hidratado. O cabelo hidratou... Cadê o resto do meu cabelo? O cabelo... Vocês estão vendo? O cabelo hidratou bastante. E eu amei. Eu adorei. Gente, essa hidratação tem sim que dizer que ela é milagrosa. Porque ela é milagrosa. Ela realmente age em cima da queratina, do capilar e restaura os cabelos totalmente. Eu amei, tá? Para as meninas que me perguntaram sobre essa hidratação, onde é que vende. Gente, eu não sei onde é que vende. Porque foi presente dela. Nas casas aqui de Salvador, eu não arrisco mandar vocês procurarem, porque vocês não vão achar. Mas a Janinha disse que vai vender essa gordura de rã a partir de fevereiro. Então, qualquer novidade que ela me disser, o preço, né? Aí eu digo para vocês lá no grupo Entre Amigas ou eu falo aqui em vídeo para vocês quanto é que ela está vendendo. Tá? Porque ela comprou no interior dela. Tá bom? Então, eu não sei se nas casas aqui de Salvador vocês vão achar ela. Mas se vocês acharem essa gordura de rã, ela é da Definis Cosméticos. A marca é Definis Cosméticos. Tá bom? E vale muito a pena comprar 480 gramas. Vale muito a pena porque hidrata bastante o cabelo. Eu amei. E eu tenho que concordar com a Janinha, que é um produto milagroso. Tá bom, minhas? Então, isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha para vocês, tá? Do nosso banho de creme, a nossa gordura de rã. E até o próximo vídeo. Um beijo e um cheiro. Fica com Deus. Vai e vai.